Uhum Aqui então 1 2 3 4 Baixas Vai ter um pouquinho de cara que eu vou botar de baixa Eu ia botar no urinho Vem aqui do meu lado, Luciano Campeão é campeão Agora tá isso, vai sim Aqui lá, Luciano Vamos, vamos Não, tá assim também Passa, passa Vocês lembram Só não mais Vai Vai O que que ela foi? Fala, Dani Ela foi Vai, ela fala Ela foi Ela foi Por aqui, por aqui Aqui ó Foi a grande campeã Reservada campeã Grande campeã Grande campeã Grande campeã Reservada campeã Reservada campeã Reservada campeã e campeã Grande campeã E Baixador de alfa Beleza, agora coloca a bola Beleza, agora coloca a bola É sencora